Bom dia! Eu quero dar um passeio pra mim no quintal. Eu quero dar um passeio pra mim no quintal. Eu quero ver as coisas na torreza. Um potinho ali pra você brincar. Aqui Bob! Pega, 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 pega! Aqui Bob! Passou direto, gente. Um potinho de planta que tava brincando. Nunca mais. Quero passar outra brincadeira. Essa garrafa com certeza é o brinquedo preferido. Não é, Bob? Aqui, não. Eu vou pegar uma garrafa pra você, ó. Bora! Você vai onde? Você tá onde? Eu acho que você tem esse brinquedo preferido. Bob, aqui, a mamãe botou aqui no chão, olha. Ó. Tá brincando o pequenino! Brinquedo! Vou pegar ele. Vou pegar pra mim. Olha, gente. Vou pegar pra mamãe. Deixa eu pegar. Só um pouquinho. Divide. Divide, Bob. Brinquedo. Não vai dividir o brinquedo. Esse é o brinquedo dele predileto. Opa! Não vai pra mamãe. Olha! Olha a garrafa na boca. É o brinquedo predileto, né? Se tiver uma garrafa, ele fica feliz. A garrafa deu um barulho. A garrafa pode levar atrás da garrafa. Pega a garrafa. Corre e pega a garrafa. Ó. E a massa da garrafa carrega. A garrafa, às vezes, escorrega. Ai, Jesus. Ó, Bobinha. Vou pegar, hein? Não, gente. Vou pegar de você, hein? Ai, meu Deus. Deixa pra mamãe. Presta, Bob. Bob, me presta a garrafa. Mexa com a garrafa saudável. Vou dividir com a mamãe. Foi um barulho. É um barulho. Amor? Que way! Moleque. Olha, foi um barulho. E aí? Foi um barulho. É um barulho. É um barulho. você faz muito bom com esse menino dá pra mamãe empresta empresta mas tem outras em cima olha olha aqui outra quer essa não Pega a gatinha dele, mamãe. Pega a gatinha dele, mamãe. Cançou? Ah, eu cansei, mamãe. Eu cansei, que é bonita. Eu cansei com essas garrafas. Eu cansei, já vim queimando. Eu cansei com essa garrafa não, gente. Eu quero, ó. Descansar. Uma garrafinha do ladinho. A mamãe chegou. A mamãe vai cortar aqui em cima. Tá aqui do ladinho da outra. Deixa aqui. Ó. Você já veio pro lado da garrafa, menino? Quer uma brincar não? Cançou? Também já brincou muito, né, Bob? Meu Deus. Viu, gente? Como que ele gosta de uma garrafa, Bob. E aí, a garrafa, ele ama de garrafa. É o brinquedo preferido dele. Um beijo, gente. Gostei, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.